Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o meio de vocês adquirirem fotos gratuito pela internet. Aí eu selecionei esses sites aqui. Esse flatcom também é bom. Esse flatcom é pra figuras, né? Um exemplo aqui. Pessoal, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Aqui tem uns pequenos GIF. Aqui é de carro. Aqui tá carregando mais. Isso aqui é bom pra você editar seus vídeos, né? Aí tem esse aqui, ó. Tem figuras animadas também, ó. Vamos ver de carro com figuras animadas. Pra você ver aqui, ó. Ele tá mexendo, tá vendo? Faz aqui, ó. Mexendo. Aí você pode selecionar ele. Aqui, ó. A opção de baixar. Ó pra você ver como é que ele é grande, né? Aí você salva. Tem outras opções agora. Tomada. Ecológico. Vamos pôr. Vamos ver outro aqui, deixa eu ver. Vamos pôr. Um animal aqui. Elefante. Elefante. É. E é um GIF animado, tá vendo aí? Olha que legal. Tem essas opções aqui. Aqui você também pode ver. Tem, ó. Figuras. Ah, tem as figuras também, né? Aqui, ó. Figuras tem mais. Bastante. Ou tanto. Deixa eu ver outro aqui. Aqui vocês vão olhando. Vocês... Vai navegando aí, véi. Conhecendo novas... Novas opções aí de... Depois tem em português. Portugal. Vamos pôr aqui... Vai, vixi. No prédio. Vamos ver o que que vem aqui. O que vai aparecer. Também, ó. Olha que legal. Tem que entrar todos. E aí, vai. Vamos ver se tem alguma coisa animada de prédio. Tem, ó. Tá mexendo aqui. Esse é o Flat Call. Ele mexe mais com um negócio de... De GIFs. Figuras animadas, né? E tem o Free. Free Pick. Isso aí é pra vídeos, fotos. Olha isso aqui, ó. Já beijos aqui também. Vamos fazer algum trabalho. Precisar de alguma foto. Sem direitos autorais, né? Tem fotos também de inteligência artificial. Vamos ver isso aqui. É um desenho. Vamos pôr aqui... Ameaça desbloqueada. Não. Isso aqui é o... O antivírus. Sempre tá dando essas mensagens. Carro de luxo. Carro de luxo. Free Pick. Tem umas opções aqui. Carro de luxo. Olha isso aqui. Olha esse. Show, hein, galera. Esse Donald é prêmio, né? Tem umas opções que você tem que pagar. Mas tem outras que é gratuito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ah, naquela página inicial. Acho que é pago. Vamos ver de novo, calma. Deixa eu ver. Ah tá. Aqui, ó. Tá vendo? É a opção paga, tá vendo? Tem essa... Amarela aqui. Essa não. Essa também não. Ó, essa aqui é... Ó, esse não. Tá vendo? E dá a opção de baixar. Ó, esse é pago, pago. Mas tem outros sites. Aqui você tem que navegar. Porque aqui você vai achar várias opções. Ó, tem os recursos, fotos, vídeos. Tem vídeo. Tem vídeo também, ó. Vamos lá. Vídeo. Canal de luxo. Aqui ó. Até a opção paga. A opção não tá... Queria apagar nada não. Mas é um bom site, ó. Você vai achar boas opções. Vamos ver aqui de animais. Gato. Essa opção aqui de pagar. Ó, tem essa opção. Ó, tem esse. Esse é gratuito, ó. Aqui você pode baixar. Aí você tem que dar crédito, né? Na pessoa. No dono do vídeo. Pra ajudar também, né? Aí nós temos também a... O index. Index. Essa aqui ó. Tem... Vamos lá. Vamos lá. Carro de luxo. Vamos testar se é para os carros. Carro de luxo. Aqui ó. Nossa. Tem várias opções aqui de carro, hein? Olha esse aqui ó. Esse aqui ó. Esse aqui é um Bugatti. Nossa. Que show, hein galera? Site muito bom. Precisa de fotos aí ó. Carro de animais. Olha que carro diferente. É... Acho que é feito pela inteligência artificial. Com certeza. Aí tem a opção de salvar. Tamanho da foto. Salvar no máximo. Conforme o PC, né? Aqui você tem que cadastrar também, se você quiser. Tem várias opções. Olha o Camara aqui ó. Perfeito a foto aí. Aí dá a opção de você baixar. Aí você baixando do lado aqui, já tem várias opções. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, galera. Show de bola, hein? Olha. Tem bastante, hein? Esse é o Index. Tem vídeos também. Tem vídeos também. Não tem vídeos. Vídeo de animais. De gato, né? Pode ser também. Ah. O que eu estou usando aqui? Olha. Olha aí, né? Esse aqui já está jogando para o YouTube, né? Olha. O YouTube. A gente não quer YouTube aqui. Só querendo ver. Vídeos para baixar, né? Olha esse aqui. Ele está precisando de... Vai, vai, vai. Tem diversas fotos. Vários de estilo. Aqui tem a opção de web, vídeo. E agora nós vamos para o... Cadê? Ah, a edição aqui. Aqui, ó. Esse é o Index também? Não, não. Esse não, não. E Pix. Pix também é conhecido também, né? Eu tenho aqui uns carros aqui, ó. Tem a opção de fotos, vídeo também. Pra você baixar, ó. Gratuito. Aqui, ó. Baixo de grátis. Eu tenho o tamanho pequeno, médio, grande, original. Tem vários modelos de carro aqui também, ó. Aí você pode explorar. Explorar. Desenho. Não. Pô. Deixa eu ver aqui. É, rio. Lago, alguma coisa assim. Olha. Cholo. Oceano. Barco. Tem um site muito bom, hein? E tem outro, né? VixB. O que é o Ceano? Olha aí o Ceano aí, ó. Olha aqui. Que top essas fotos, hein? Pra vocês baixarem. Fazer trabalho. Fazer seus vídeos. Aí que tem que dar crédito pra essa... Isso aqui é o... Que pertence à foto, né? Vou achar gratuito. Aqui, ó. Golfinho. Medusa. Olha essa foto aqui, galera. Deixa eu fechar essa aqui. Olha isso aqui, ó. Top, hein? O que tá dizendo? Quer ver? Tem várias fotos aqui, ó. Olha, ó. Fotos do Rio de Janeiro. Polícia Redentor. Tem muita foto, muita. Tem muita foto. Inclusive, esse site aqui. Se você quiser... Se cadastrar. Fazer uma parceria com eles, né? Acho que a maioria de todos. Você pode mandar fotos pra eles, né? Acho que você pode até ganhar um dinheirinho a mais aí. Trabalhar com essas empresas. Ó, foto aqui de Larissa. E aí, temos também o... Vetors. Também, que são opções de fotos. Vídeo. Poder, vetor, vídeo. Aqui tudo. Vou ver cavalo. Fotos de cavalo. Olha aí, ó. Várias. É tudo inteligente artificial, né? Você pode ver aqui as fotos bem... Não é real. Até pônei, canal de corrida. Tem opção de vídeos também, né? De animais aqui, ó. Tem opção de vídeo. Animais. Tem gato. Zaca dos patos. Aqui, ó. Leão. Tigre. Pachorro. Tem até rinoceronte. Descarregado aqui um pouquinho mais. Essa foto é pesada aí. Bezerrinho aqui, ó. Tô mamando. Pássaro. Tem aqui a opção de... Ei. Sumiu. Gato. Vários macacos. Aí você tem aqui na opção de fotos. O que você escolhe? Viagem. Negócio. Cidade. Deixa eu ver aqui essa cidade aqui. Isso aí tem muita foto, hein? Isso aqui tá pesado pra carregar. Cidade verde. Estrada. Essa foto aqui. Aí temos também a... Um splash. Da mesma opção também de... Vou fechar. Um splash. De vídeo também, né? Natureza. 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 Foto legal. Várias fotos aqui, ó. Você vai achar gratuito. E da crédito da pessoa, né? Dono da pessoa. Da foto, né? Da crédito seria colocar... Link da pessoa, né? O nome. A ponte. Aliás aqui, ó. Fotos. Mais de 10 mil fotos. 64 mil usuários. 411. E aí você viaja. Viagem. A internet é show, né? Tem essas opções aqui. Você pegar fotos. Olha aí que legal já aqui. Essa foto aqui é de... Ok. Que é o dono dele? Do dono? Aqui, ó. Lucas Braga. Olha aí. Que legal isso aqui. Muito legal. Top. Aí nós temos também, ó. Mix Kit. Aqui tá em inglês. Você pode fazer assim, ó. Clicar com o botão direito do mouse, né? E traduzir em português. Aí traduz. Clica no botão direito. E clica em traduzir. Tipo o site em inglês. É a mesma opção aqui também, ó. Ah! Tem a música também, né? Só que você pode pôr música. Efeito sonoro. Acho que esse é o Mix Kit aí pra... Ver músicas sem direitos autorais, né? Tem fotos. Tem vídeo, música. Efeitos sonoros. Esse site aqui é mais pra música, né? Mix Kit. Um pouquinho de... Um pouquinho de... Um pouquinho de... Um pouquinho de... Cachorro, vai. Não, vamos ver... Cachorro, vamos ver os vídeos. Cachorro. Vamos ver o que nós temos aqui. 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 Achei vídeo. Ah, tá aqui. Um verde aqui. Outro aqui. Baixinha. Ah, esse que eu acho aqui também. Show. Ah, aqui tá em inglês ainda. Só sei por direito. Traduzir. Ah, é. Traduz. Vamos ver o... O áudio, né? Tem os efeitos sonoros. Ver de cachorro. Achei clicar em Enter. Não. Clicou aqui. Efeitos sonoros. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ih, isso aqui não tem. É, então. Acho que isso aqui é que põe música, né? Vamos pôr... Dance. Ah, tem aqui uma opção de... As músicas sem direitos autorais. Vamos clicar antes. Deixa eu ver outros aqui. Autoreza. Ó. Tecnologia. Transporte. Avião. Vamos ver os barulhos aqui. Eu acho que esses modelos aqui, Esses que estão em verde, Acho que é pago. Alguma coisa assim, né? Não sei direito. Ó. 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 Esse Oreo Jungle aí. Acho que ia tecer alguma coisa pra apagar, né? Agora esse aqui não, ó. Tá vendo como que ele tá tudo bem? Ó. Ó. Ó o som do avião. Ó. Show, hein, galera? Isso aqui pra... Ó. Som do helicóptero. Show, hein? Isso aí é o som do Félix, sabe? Trão que... Temo que... Temo que... Temo que é helicóptero... Helicóptero... É o mesmo tempo de lính, né? E aí é que dá a opção de você baixar, pessoal Você clicou aqui Tem que dar o crédito da pessoa Ele já tá baixando aqui Tem que ir até a hora que eu baixou Tá assistindo os vídeos também Natureza também Vamos ver o som de natureza Não? Serrano? Às vezes não tá reconhecendo o português Pode ser Pode ser a... Olha lá o oceano Pode ser A rock Pode ser Acho... Às vezes não reconhece em português É... 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 É isso Seus vídeos, no YouTube, qualquer rede social aí. Fone, fone, deixa eu ver. Vamos ver. Ah, aqueles efeitos. Seus vídeos engraçados. Legal. Olha essa daqui. Só soltado uma pancada. Mais um beijo. Exato. Essa. Vários. Vocês vão viajar. Vamos ver se tem um som aqui de terror, exemplo. Terror. Mais um beijo de terror. Mais um beijo de terror. Vem. São diversos. Aqui você vai viajar. Olha isso. Ó. Perfeito. É. É. Galera, tem mais. É. É. Aqui você viaja aqui, então, se eu falei, tem inglês, você traduz aqui, traduzi no português. Notificações, animais, transporte, humano, guerra, instrumentos, cor, sino, ó, sino, vamos lá. É isso, galera, aí temos esse outro aqui, esse site mais focado para, até tem uma opção de uma rada aqui, para inteligência artificial, é isso aqui, muito show esse site também, isso aqui é ainda mais focado para inteligência artificial, como serve, vamos lá, carro. As fotos vão ser tudo assim, quer ver, vamos lá, clicou, como sempre aqui, vocês calharam, muito top essas fotos, olha isso aqui, inteligência artificial é show de bola, olha esse carro aqui, galera, muito top a cor, olha como é bem, as cores vivas, olha esse carro aqui. Carro futuro, aí tem, vai, é, o gato, o pessoal gosta, o gato, olha, fica enter, foi, está lá, olha o gato, show, né. Parece de verdade, né, parece de verdade, né, tudo atitude de gente é social, olha, é real. Real, praticamente real, hein. Aí, você abaixa, tem outras opções dele. Copiar, remix, editar Olha Olha isso galera, olha essas fotos aí Vocês precisaram de alguma foto de gato Muita foto Vai embora Olha isso daqui, show Abaixei mais aqui, muito, muita foto mesmo, muito Vamos ver aqui, avião Também, cachorro do piloto aqui Cachorro do piloto aqui, cachorro do piloto Criança Aqui um piloto brasileiro Vamos lá, natureza Vamos ver aqui natureza O que nós temos aqui Natureza nós temos É isso aqui pessoal, show Aqui ó, Brasil Rodrigo e Felipe Felipe Rodrigues Essa capa aqui Sem inteligência artificial também Aqui em inglês também Como eu falei, só que estou aqui Traduzir E eu traduzi para você Não chegou a traduzir não Mas é isso pessoal Aqui ó, esse insight aqui Você vai Achar diversos tipos de imagens Tudo inteligência artificial Olha, imagens de pessoas Cinema, carro Você define o que você quer animais Playground E tem outros sites por aí também Que eu não consigo ficar falando todos Conforme aí Decorrer Vou passando outros Fazer outros sites Outros vídeos Para vocês estarem por dentro Se vocês tiverem outras opções De vídeos Deixe aí nos comentários Para o pessoal olhar e navegar também Olha isso aqui também Um desenho Real Show galera, beleza? Vou ficando por aqui Se inscreva no canal Deixe o like Ative o sininho Para receber notificações De nossos vídeos E até o próximo Valeu